Música No dia 22 do mês passado, mês de outubro, dois supermercados aqui da cidade foram assaltados tratando o supermercado do sindicato e o outro do supermercado Boa Esperança e na data de ontem, apesar de termos informações de quem poderiam ser os autores na data de ontem, a Polícia Militar trouxe aqui a delegacia, três rapazes sendo um deles o suspeito que nós tínhamos já, que estávamos observando, que era o Wagner ele ficou preso ontem por porte de arma na manhã de hoje, em continuidade ao trabalho da Polícia Militar nós fomos até onde ele escondia a moto que foi usada nesses dois assaltos e ele confessa que a participação dos assaltos entretanto, até o presente momento, se nega a nos revelar quem é o seu companheiro nesses dois episódios Bom, ele está de... o nome dele é Wagner, vulgo, vaguinho ele já tem passagem para o roubo aqui na cidade e interessante, um dos detalhes do reconhecimento das vítimas é que no dia ele mancava e como manca até a data de hoje então ele teve essa característica que foi um divisor para a identificação tanto já no trabalho que foi precedente da Polícia Militar nesse sentido como o nosso aí de hoje para concretizar essa ação inclusive as imagens do sistema de segurança de um dos supermercados que foram vítimas deixam inequívoco pelas vestimentas que foram encontradas na casa do suspeito Wagner tratando-se de duas blusas, uma de cor verde com detalhes em laranja e outra preta com detalhe em preto da Adidas então não existe qualquer dúvida que Wagner está envolvido nesse assalto o suspeito manca e há exemplo do que Wagner também manca então realmente está muito inequívoco a participação a moto também a moto também, a moto que foi apreendida e que aparece aí nas imagens do patrocínio online é a mesma que foi tirada na assalto e um detalhe, ele usa para descritarizar a moto a questão da placa dobrada como todo assaltante tem o costume de fazer e ele troca a carenagem vai notar que a parte do fundo da carenagem traseira dela ela tem uma dupla carenagem ela tem uma dupla convencida iał, ela tem uma dupla carenagem de repente, você vai lá ser a questão doida Ela tem uma dupla adida ela tem uma dupla eu ir ao irony por você indo ou eu trabalho ela tem que pegar o f convencional Olha só ela tem massa ela temEt eu ela tem E aí